Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Lunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que já deixa teu like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito. E hoje a gente tá aqui pra mais um vídeo de quanto ganha o youtuber. E dessa vez com o cara Vodabagarai, que é o Nobru, mano. O Nobru tá conquistando a galera, já conquistou na verdade, né? Enfim, sem mais enrolação, já deixa teu like. Realmente, mano, é muito importante deixar o like, se inscrever no canal que a gente tá rumo aos 20 mil inscritos, mano. Eu sei que é uma mexaria, mano. Eu vou chamar mexaria, mas a gente ainda vai chegar no topo. A nota que eu tô falando. E Nobru, coração pra ti, mano. Tu é o cara, mano. Tu é o cara do Free Fire, mano. Enfim, sem mais enrolação, deixa teu like. Valeu, falou e partiu pro vídeo. Bom, galera. Tudo bem, mano? A gente tá aqui pra mais um quanto ganha, né? Dessa vez, como eu falei com o youtuber, né? O Nobru, o Nobru. Hoje tem capa do Nobru. Enfim, ele é um streamer, né? Praticamente um streamer. Ali, ó, vocês podem ver o Free Fire. Eu acho que ele só joga Free Fire, né? Ah, inteligência. Mas antes, mano, aquela choradinha básica, deixa teu like aí, mano. Se inscreve no canal que ajuda a bagarar. A gente tem uma meta, mano. Então, se tu caiu aqui de paraquedas nesse canal, seja bem-vindo, mano. Tem muito conteúdo top que eu aposto que vocês vão curtir. Enfim, sem mais enrolação, vamos lá analisar o Nobru. Atualmente, Nobru tem 8,52 milhões de inscritos. Mano, o cara tá rumo a 10 já, mano. Aqui, ó. Nobru pra coração, pra ti, mano. Enfim, ó. Há 49 minutos atrás, ele fez uma live de 2 horas. Teve quase meio milhão de visualizações. Há 22 horas, teve mais de 1,9 milhões. O cara fez 2 milhões, velho. 3 dias, 2 dias atrás, tem 2,1 milhões. Cara, o cara só faz 2 milhões em live. Garai, mano. Não bate de 2 milhões. 2 milhões, 1 milhão, 2 milhões, 2 milhões. Vamos ver o máximo que ele teve aqui. O trapaçou 2,7 milhões. Enfim, mano. É isso aí, velho. O cara não baixa de... Aqui, ó. 3 milhões. Free Fire ao vivo. Rumo ao top 1 global. Garai, mano. O cara... Ou seja, eu tô reagindo a alguém que é pica-bagarai, tá ligado? Enfim... Só pra vocês entenderem, né? Mas enfim, vamos dar aquela olhadinha quanto é que o Nobru tá ganhando, né? Enfim, pra quem quer saber, eu tô utilizando a plataforma aqui, ó. Social Blade, né? Pra conferir. Na data de hoje, dia 1º de julho de 2020. Então, se for outro dia, pode ser que... Pode ser não. Vai ter alteração. Vamos lá. Atualmente, o Nobru tem 407 vídeos. 8... Tem... 8,5 milhões, como eu falei. Mais de 400 mil views. Desculpa, tô com sono. Tô gravando este madrugado. O tipo de canal é games. E ele criou em 23 de fevereiro de 2016. Classificação de games é 76. No Brasil, 82. Nos últimos 30 dias, ele ganhou mais de 860 mil inscritos. E teve mais de 59 milhões de visualizações. Os ganhos mensais estimados do Nobru variam entre 14,9 mil dólares a 238 mil dólares. Lembrando, são ganhos mensais estimados. Nunca vai ser o mínimo, que é 14. E nunca vai ser o máximo, que é 278. Vai ser sempre um meio termo. Então, nesse meio termo, eu diria que ele tá ganhando 30 mil dólares. Mano, vocês terem uma noção. Eu vou botar aqui, ó. O dólar, hoje. Dia 1º de julho de 2020. Tá 1... Tá 5,82. Eu falei 30 mil, né? Ele tá ganhando mais de 159 mil reais. Mas é aquela coisa, galera. Óbvio. Eu tô falando um valor limpo. O valor nunca vai ser 5,32 exatamente. A cotação hoje dá 52, mas tipo, o valor de compra do dólar é muito mais abaixo. Digamos, é 5,20. Pra vocês entenderem. Daí tem taxa de câmbio, taxa de conversão, taxa de transferência. Enfim, tem um monte de taxa. Ele nunca vai receber os 159 mil, assim, igual eu tô mostrando. Varia muito do tamanho do banco. Enfim, tem todo um acordo por trás. Mas vamos lá pras métricas, mais métricas. Vamos pra saber quanto ele ganhou. É o ganho diário, mensal e... Diário, semanal e mensal. Diariamente, ele tem mais de 28 mil inscritos e mais de 1 milhão de visualizações. Semanalmente, ele ganhou mais de 200 mil inscritos e teve mais de 13 milhões de visualizações. E nos últimos 30 dias, ele teve mais de 860 mil inscritos e mais de 59 milhões de visualizações. Cara, é coisa pra caralho, mano. Meu Deus. Esse gráfico aqui, eu costumo dizer que é o gráfico da vida, mano. É altas e baixas, velho. Olha que delícia. Ele sobe. Eu falo que é impossível ter um canal que, tipo, só suba, cara. É hack, mano. Se só subir. Ele vai ter umas quedas, umas altas. Então, só pra vocês entenderem, tá? E, pra finalizar, né, mano. Deixa teu like aí, se inscreve no canal, mano. A gente tá rimo, rimo não, né? Rumo a 20 mil inscritos. E Nobru, é nóis, mano. Quero ver, tô com 10 mil, 10 mil não, 10 milhões de inscritos aí. Pra quem quer entender o que eu estou fazendo enquanto eu faço o quanto ganha, eu estou jogando Pokémon, tá? Então, qualquer coisa, me desculpem. E, galera, pra finalizar, se inscreveram, né? Então, é isso aí. Vamos ver os ganhos anuais do Nobru. Enfim, ele tá entre 178,5 mil dólares a 2,9 milhões de dólares. É aquela mesma estimativa, né? Nunca é o mínimo e nunca é o máximo. É um meio termo. Eu falei que ele ganha 30, né? 30, vamos fazer um cálculo aqui rapidinho. Falei que ele ganha 30 mil dólares por mês. Eu pego 30 vezes 12. 360 mil dólares por ano, ele estaria ganhando, segundo o meu cálculo, né? E se eu botasse aqui, ó, 360 mil, dá quase 2... Não, pera aí, tá certo? 19, pera aí. Dá quase 2 milhões de reais. Eu fiquei pensando aqui pra ver se eu tinha feito certo, mas tá certo aqui, ó. 360 mil reais dá quase 2 milhões de reais. Dá 1 milhão e 900, óbvio, gente. Com dólar na data de hoje, né? O que a gente sabe que não acontece porque todo dia a cotação do dólar muda. Ou seja, mês passado poderia estar 4 reais, esse mês está 5,32, mês que vem pode estar 6 ou pode estar 3, enfim. O dólar é uma coisa que varia todos os dias. Então, pra vocês entenderem que é só uma estimativa mesmo. Até porque todo mês é diferente, né? Todo dia é diferente, então esse valor vai mudar. E era isso, então. Esse foi o quanto ganha o YouTuber. E dessa vez com o Nobro. Esse é praticamente um streamer do YouTube, mano. O gamer. Mas, enfim, o cara é vada bagarar e o cara pega 2 milhões a ganhar. Todo dia, mano. Todo dia 2 milhões. Imagina só. E era isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Então, deixe o like. Valeu, falou e fui.